Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaim, litoral sul de São Paulo, gente, piscina, casa toda reformada, gente, para vocês terem ideia, tamanho dessa piscina aqui, piscina em alvenaria, olha que lindo, gente, piso aqui antiderrapante, tamanho da piscina 6x3, você tem ali pessoal, um lavabo, você tem aqui a área gourmet, mas deixa eu mostrar aqui a parte interna, tamanho do terreno, deixa eu virar, 12 metros de frente, portão automático, portão social como vocês viram aí já, por 25 metros aqui de fundo, dando uma área total aí de 300 metros de terreno, 102 metros de área construída, tá? Solera aqui, travertino romano, piso que vocês estão vendo pessoal, lindo, bonito, maravilhoso, é o mesmo piso a casa toda, tudo em laje, acabamento em gesso, aqui ó, revestimento 3D, né? E olha que espaço bom que você tem aqui, tudo pertinho ó, 700 metros, já é a praia aqui do Regina, na área, uma localização, uma localização boa, Regina aqui tem um comércio muito bom, e a praia tá aí, né? Tudo praia própria pessoal, pra banho, tá aí a cozinha, tudo com revestimento, acabamento ali em gesso, deixa eu mostrar aqui agora o banheiro social, pra quem aí pessoal tá na sala, tá na cozinha, tem suíte, tá? Já vou mostrar, acabamento merece, é só colocar uma lâmpada mais forte, né? Principalmente banheiro, né? Porque a pessoa tem idoso, olha aí gente, ó, que bacana que você tem aqui ó, piso bonito, o box alumínio ali com vidro, aqui ó, um revestimento diferente, madeira, a grade, que eu já vou mostrar lá, tá aí ó, banheiro social, tá na sala, tá na cozinha, tá na visita, e aqui já é a suíte, ó, vou mostrar o outro dormitório, tá? Tá aqui a suíte, pra vocês terem ideia, uma beliche, uma cama de casal, uma cama de solteiro, ventilador de teto, acabamento de gesso, aquele vitrô, janela que abre, né? A parte de trás ali, deixa eu mostrar aqui, localização boa pessoal, pertinho de tudo, agenda uma visita, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, soleira aqui em granito, tá aí pessoal, demais imóveis, revestimento, merece um box bonito aqui, tem um nicho, vitrô em alumínio, aqui é o banheiro da suíte, são dois dormitórios, sendo uma suíte, 300 metros de terreno, tava perguntando pro proprietário aqui gente, aquela piscina lá, depois eu vou mostrar, é 6 por 3, tá? Tem hidro, tem a cascata, tá ligado? Tem iluminação, é 50, 60 mil reais uma piscina daquela, gente, pra vocês terem ideia, hoje, que é a avenaria, né? A janela aqui ó, que abre também pessoal, a banda todinha, né? E aqui é o segundo dormitório, ó, pra vocês terem ideia, mesmo padrão, né? Cama de casal, duas beliches, ventilador de teto, você tem ali, acabamento ali em gesso, e agora vou mostrar a parte externa, cozinha, né? Porta de madeira, revestimento, acabamento em gesso, e aqui ó, um mármore, bem clarinho, né? Eu gosto assim pessoal, porque aqui tá pegando a luz do dia, né? Mas tá bem fraquinho, que ali ofusca, né? E olha que área boa, que você tem aqui atrás, ó, tudo com calha, madeiramento, ali tem um quarto, perdão pessoal, um banheiro, que se tornou um banheiro, um banheiro com chuveiro, com tudo, tá? Mas olha, pra você ter ideia, ó, garagem aí, não precisa nem falar, quantos carros você consegue colocar aqui, tem o soto, tudo com grafiato, a parte de trás, e aqui ó, espacinho pra, tá o tanque, a máquina de lavar, virou o quartinho aí de ferramenta, que bagunça, né? Mas é um banheiro, tá? Agora pessoal, vou mostrar a piscina, e já vou finalizar com vocês, e vou aguardar vocês aqui, pessoal, pra uma visita, tá? Ó, tudo novinho aqui, madeiramento, tá ocupado? O pessoal insiste, manda mensagem, ó, tudo coberto, madeiramento, telha romana, legal aqui também, ó, a área gourmet tá aqui, ó. Ah, mas cadê o lavar? Tá do outro lado que eu vou mostrar, tá? Você tem aqui a área gourmet, gancho pra rede, tudo com grafiato, ó, bancada aqui, ó, pedra aqui de granito, aqui você tem um granito também, ó, churrasquera tá aqui, a pia, e olha que gostoso, gente, ó, hoje é dia 13 do 6 de 2024, quinta-feira pessoal, e deu, piscina, praia, 700 metros é o mar, rua bonita, rua calçada, né? A rua já é pavimentada, e tá aqui a piscina, tem o verde, deixa eu mostrar o lavabo ali, já vou finalizar com vocês, tá aí o pessoal todo pra proteger aqui, né? Falta colocar, ah, já tem aqui já, o lavabo, e aqui você tem o vaso, aquilo que eu falei, né? Tá na piscina, tá na área gourmet, vai usar aqui. Agora eu vou mostrar a piscina e já vou finalizar, poste, sabesp, já é tudo padrão novo, faz pro lado de fora, não tem necessidade de você entrar dentro do imóvel, tá aí a piscina, pessoal, ó, piscina novinha, gente, olha que bonito, é legal aqui essas casas, porque ela tem 12 metros de frente, e fica uma, fica bonito, né? Tá aí a piscina, tudo de novenaria, pessoal, é 3 por 6, só aqui na demais imóveis, tá bom, pessoal? Aguardando vocês aqui, obrigado e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau!